Vamos lá, garoto! Corre! 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 Pega! 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 Pega agora! Vai, eu! Pega lá! Vai, eu! Pega lá! Pega! Pega! Olha o cara com a branca de tal ali! Olha o cara com a branca de tal ali! Pequeno! Não tem tal ali! Olha! Olha! Você não vai pegar! Você não vai pegar! Não vai pegar! Não vai pegar! Olha! 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 nın foto! Oi! Obrigado.